Hoje, venho falar sobre um assunto muito interessante e que realmente mudou minha vida. Você sabe o que é lei da atração? Você sabe que constantemente você está produzindo seu futuro, seu presente no que você pensa, como você acredita? Você sabia que você é hoje o que você pensou há anos atrás? Então fica aí e vamos aprender mais como a lei da atração pode ajudar a moldar seu futuro e te fazer obter o que você sonhar. Bom, eu fui uma criança muito doente e sempre com vários problemas de saúde, baixo rendimento e eu via que para eu alcançar algo na vida, eu tinha que me esforçar muito mais do que o usual porque eu, como era doente, tudo vinha muito difícil para mim. Então eu sempre fui muito focado em tudo que eu gostava, em tudo que eu queria fazer. Eu sempre fui muito obstinado, digamos assim, muito determinado. E uma coisa, desde pequeno, minha mãe sempre, sempre falou acredita que você consegue, faz por onde, visualiza, pensa, fica com aquilo na cabeça o tempo inteiro que você vai conseguir. Eu nunca tinha ouvido falar sobre a lei da atração, foi, eu acho que, aos 22 anos que eu ouvi a primeira vez. Mas eu tenho uma história muito interessante ao longo das minhas conquistas de vida que pode motivar vocês e eu vou contar nesse vídeo como a minha história. Então, já começa apertando o like, fazendo um comentário aqui embaixo e se inscrevendo no canal e apertando o sininho. Assim, o YouTube sabe que você gosta do nosso conteúdo, que é ver mais dele e mostra o nosso conteúdo para mais pessoas também. Então você já ajuda o canal e ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas. Todo mundo me conhece como doutor Eduardo Coraça, nutricionista, e eu sempre falo sobre ciência nutricional aqui no canal e coisas relativas à produção da saúde. Mas hoje eu vou falar um pouco sobre minha história pessoal e como ela pode te ajudar através da lei da atração. Muitas pessoas não sabem, mas amavam jogar videogame quando pequeno e sonhavam com ser um jogador profissional de videogame. Aos 17 anos eu acabei ficando muito bom num jogo de computador chamado Counter Strike e eu queria, de qualquer jeito, virar profissional de Counter Strike. Só que não existia profissional de Counter Strike no Brasil. Não existia nada do gênero. Então eu obstinado, botei na cabeça que conseguiria, vi uma possibilidade, obviamente, porque eu jogava muito bem, etc. Então, óbvio, quando você está jogando com a lei da atração, você tem que ser plausível. Não é tipo, eu vou pedir uma Ferrari hoje e amanhã ela chegou e está aqui. Você tem que ser plausível. Você tem que ver se o seu objetivo é um tanto quanto alcançável. Eu acho que essa é a primeira meta de usar a lei da atração. Ver se é tangível o seu objetivo. E na época era relativamente tangível. Não existia nada no Brasil do gênero como um jogador profissional, mas eu tinha aquele sonho, sabia que era bom e sabia que existiam campeonatos profissionais lá fora, que pagavam muito bem, etc. Então eu me joguei de cabeça. Eu larguei o colégio aos 17 anos, não completei o terceiro ano e me internei numa La House e acabei criando um time, confiando tanto naquilo que a gente acabou indo para o Mundial em Dallas alguns meses depois. Eu botei isso muito na cabeça. Eu acho que uma das partes da lei da atração, talvez a segunda parte, é visualização. Se você consegue visualizar, e eu adoro uma citação do Luke para o Yoda, que isso daí é Star Wars, pode parecer besteira, mas eu adoro Star Wars. E o Luke fala, eu não consigo. Aí o Yoda fala, e é por isso que você falha. Eu não, eu não acredito. É, e por isso fracassa. E no final das contas é, se você não conseguir visualizar a sua meta, pode ter certeza que você não vai conseguir ela. Então é uma coisa que você tem que sonhar e sonhar muito. Visualiza, acredita, sente você conseguindo, se sente lá, se vê, se enxerga tendo o que você quer. Que seria, eu acho que a segunda regra para utilizar a lei da atração. Então, eu me vi lá durante muito tempo, muitas vezes, todo dia. Eu ia, sabe, para a lan house, treinava, eu vivi para isso, eu construía, sonhava. Em outro vídeo, quem é interessado no IBR, etc., eu vou estar falando sobre o IBR também, vou estar falando um pouco sobre a minha vida pessoal aqui. Mas, eu sonhei, e eu sentia ainda, e eu botei aquela meta, a gente vai ganhar o brasileiro e vamos para o mundial. E eu botei isso na cabeça e fiquei durante meses, 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 meses. Marcava treinos, fazia tudo possível para alcançar a minha meta. Então, depois da visualização, de acreditar que você consegue, eu acho que a terceira é botar em prática o que o seu cérebro te traz como realidade, né? Ou seja, é como se sua mente fosse te indicando os caminhos para você materializar aquilo que você sonhou e você vai montando o caminho, né? Você vai criando diariamente, colocando as peças do quebra-cabeça e ele vai se moldando. Levou mais ou menos uns oito meses, né? No sonho, construindo, mas no final do ano a gente ganhou o brasileiro e pagava para ir para o mundial. Só que, o que aconteceu? O brasileiro não pagava todo o dinheiro que me levava para o mundial. Então, eu tive que voltar a sonhar e pensar e buscar formas, etc. Óbvio, eu não estava sozinho nessa, era um time, mas a gente começou, começou e eu fiquei visualizando, pensando, pensando, pensando. Deu certo. Apareceu um patrocinador. Ufa! Só que, meu visto estava vencido. Eu fui tentar tirar o visto na sexta-feira, de tarde, sendo que nosso voo saía na segunda-feira, de noite. E eu não tinha como tirar o visto em praticamente um dia útil, né? Isso não existe. Eu fiz magia, sonhei, exatamente como minha mãe disse. Ela falou, acredita que vai acontecer, vai dar certo, vai dar certo. Eu fui no exército tirar certificado de reservista, eu fiz mil coisas, fui em mil lugares. É bom. Eu consegui tirar um visto com menos de um dia útil. eu não sei como. Isso já tem 18 anos. Hoje em dia, acho que seria mais difícil, mas deu certo. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade. Isso que eu escutei agora. E aí, a gente foi pra Dallas, eu joguei o Mundial e isso acabou virando uma carreira e eu fiz isso durante cinco anos. Enquanto eu visualizei e focava, era engraçado, né? Que o quanto a gente mais a gente focava e treinava pra algo, ficava com aquilo na cabeça, a gente conseguia dar certo. Ao longo da minha vida, eu vi muita coisa que só se explica através da lei da atração. Quando você quer demais, você materializa demais. Depois, aos 22 anos, eu fiquei muito doente. Muito doente. E tava cheio de problemas de saúde, viver uma vida completamente enxergrada também por causa do jogo. Por ser um profissional de computador durante cinco anos viajando o mundo. Consegui literalmente realizar meu sonho. E aí que eu vi que a lei da atração realmente funcionava. Eu foquei, eu materializei, eu sonhei, e eu acreditei que conseguia e vivi esse sonho durante muitos anos. E aí teve essa mudança que eu comecei a cada vez ficar mais doente. Mas eu ainda queria aquilo, eu ainda queria jogar. Então eu comecei a tentar achar formas de não só melhorar minha saúde, mas melhorar meu jogo. E foi aí que eu fui sonhando, fui procurando, fui perguntando, pesquisando e eu acabei esbarrando felizmente com o crudivorismo. Foram muitos anos de procura e pesquisa, mas eu acabei esbarrando com o crudivorismo e eu senti dentro de mim que era aquilo que eu estava pedindo para a lei da atração. Era aquilo que eu estava pedindo para o universo, não sei explicar, mas era aquilo que eu estava focando. Eu senti exatamente dentro de mim que era aquilo que eu queria, que ia me ajudar a chegar ao meu objetivo. e tem 13 anos que obviamente vocês sabem, a maior parte das pessoas sabem, eu levo uma dieta crudiva e um estilo de vida extremamente saudável. O que eu foquei na época? Eu falei, eu quero ser a pessoa mais saudável que eu conheço e eu quero ser a pessoa que mais entende sobre saúde que eu conheço. Felizmente, eu acho que eu sou uma das pessoas que mais entende saúde de forma holística, de forma que ela realmente ocorre. Não vou me gabar, eu não acho melhor do que ninguém, mas eu acho que a gente tem muitos profissionais bons que entendem muito sobre fisiopatologia, entre vários outros campos que às vezes eu não entendo nem um pouco, mas eu entendo muito sobre a ciência da saúde que é chamada de higienismo, que eu acho que é o auge da nutrição e da medicina, que é literalmente entender as necessidades biológicas que o organismo humano tem para ficar saudável e se manter saudável, ou seja, a gente não trata doença, não pensa em doença quase, a gente foca realmente os esforços em botar o organismo mais saudável possível, porque então a doença cessa e você não precisa entender dela, não precisa se preocupar com ela, porque é simplesmente algo anormal, não deveria acontecer. Essa é a visão higienista, bom, pulando isso, eu só quero dizer que eu alcancei meu sonho. Quarto parâmetro, na época, aos 22, um pouco antes de eu descobrir o crudivorismo, eu descobri o filme The Secret, o segredo. Óbvio, não existe ciência por trás, não existe uma lógica, uma forma de realmente explicar, mas eu diria que funciona e muito, é muito impressionante. E o que acontece? Eu achei o filme e vi que tudo que tinha acontecido na minha vida até aquele momento, realmente tinha um embasamento, ou seja, eu acreditei demais, sonhei demais e fiz por onde, porque você tem que fazer por onde. E aí, isso me levou a criar um quadro de visualização, ou seja, eu vi no The Secret, achei uma excelente ideia e botei um quadro na minha parede com três fotos, uma deu muito saudável, uma da gente ganhando o quinto lugar no mundo e uma casa no campo, com piscina, com árvores, com tudo. Bom, eu mantive aquele quadro da visualização e acordava todo dia e olhava para ele e me visualizava ali. Eu falava, é ali que eu quero chegar, é ali que eu quero chegar, é ali que eu quero chegar, é ali que eu quero chegar. E eu sabia que o crudivorismo seria uma arma para eu alcançar meus objetivos. Eu sabia que ser saudável, eu via pelo meu pai, por outras pessoas que tinham sido muito saudáveis na infância, tinham tido uma infância muito saudável, eles eram muito produtivos. então eu sabia que se eu fosse saudável, eu seria uma pessoa muito produtiva e eu alcançaria meus objetivos. Então foi por isso uma das razões que eu também foquei muito no crudivorismo, porque eu queria ser um homem produtivo, uma pessoa saudável, uma pessoa para levar o bem, um pai de família, eu queria as coisas que meu pai tinha, entende? Eu olhava, admirava e falava, é aquilo que eu quero. Eu sabia o que eu queria, eu só tinha que achar exatamente como obter e felizmente eu acreditei que o crudivorismo era uma das formas ideais para me levar até o meu objetivo. Foquei em me virar crudivor, meu pai criticava, de certo, falava que eu tinha virado vagabundo e mil coisas do gênero, mas eu falei, confia, se eu ficar saudável, eu vou alcançar meus objetivos. Eu vou alcançar Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma